O que achas do Zé Castelo Branco? Não há exemplo nenhum. Mas estou aquilo que sou. Não educa nada. Eu não me ponho em nenhuma categoria. Vocês têm mais em comum do que tu pensas. Ele é um homem, não é? Faz o papel de mulher. Considera-lhe um macho. Não faço ideia de quem seja. O Alex também é casado e tem duas filhas. Já foi casado, não é? Não comento. O Alex é o mister... Já lá, já lá, já lá. Não consigo. Não consigo que eu nos meus 38 anos estou fantástico. Ao contrário de ti, nos teus 50 e tal. Mas deixa lá, perto das 6 da tarde. Mas tu pensas um homem para me salvar. O senhor está ali, vai me salvar. Salve. Zé Zé. Diga. Tudo bem, Zé Zé? Está tudo bem. Está tudo bem. Tudo na melhor. Ainda bem. Ficamos contentes. Gostamos muito de o ter cá. Está a ter o contato? Na boa. Muito obrigado. Ainda bem. Muito bem, continua, Daniel. Não fala então deste tema. Vamos, se calhar, dar todos um pouco a nossa opinião. Porque, de facto... Nós... Desculpa. Desculpa. Os João Patrins, desculpa, mas vou-me rir. Não se arruíram. Não se arruíram. Não se arruíram. Vai. Olha, faça como se incida da Vieira, a Imperatriz. Lembra-se? Quando entrou na Sala dos Baixos... Não, não me lembro. Existia na Sala dos Baixos. Mas veja a história, Ludwig, aquele resto que pende da Vieira, dos Castelos, quando ela entra para visitar o primo. Não, mas se calhar vamos começar por aí. Dizer que, de facto, quando acontecem estas situações, nós já tínhamos aqui falado que são sempre atribuídos rumores. Parece que ninguém gosta de ver mulheres bonitas sozinhas. É. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Vamos lançar o tema. Não vou só antes, e porque é a primeira vez que estamos aqui todos juntos, dizer ao Zé, vão-te pedir o favor, para não ires provocando durante o nosso governador Zé da Camarinha, que está a puxar com a senhora. Eu a provocar? Está muito sossegado, e portanto eu ia-te pedir o especial favor para não te portares como um senhor também, e não como uma senhora. Vamos... Ah! 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 Correu-me, correu muito bem, querido. Correu lindamente. Correu lindamente. Mas quem é que é que é a... Correu lindamente. O meu amigo está, estás, desde o princípio do programa, e nós tínhamos combinado previamente. Não haver grandes confrontos diretos, nem por canções. Mas não há. E aquilo que tu estás a fazer é lançar-me atuar-nas para o ar. Nomeadamente podes a camarinha e podes calhar mal. E portanto, eu estou-te a dizer... E portanto, eu estou-te a dizer... E portanto, eu estou-te a dizer... Meninas, é a verdade? E portanto... E portanto... E portanto... E portanto... E portanto... E portanto, eu estou-te a dizer... Estou-te a dizer... Para nos focarmos no tema que é a Isabel Figueira... Pronto, então vamos à Isabelinha, que é memorosa. Mas então o Daniel estará com o que... Está mais nadinho. Estou, estou. Está mais nadinho, com o cabeça. Estou-te a estudar. Estou-te a estudar, então beijas ao pé-o no gente e chega-se aqui... Não, não quer nada disso. Não quer nada disso. Não quer nada disso. Ser ridículo. Fazendo que está a rir. Tudo bem? Fui mesmo, rapaz. Eu sou-te... Mas é assim, era tanto beijas ao pé-o-o, Zezé. É como beijar ao pé-o-o, Zezé. Sim senhora. Hein? Entre na casa, filhos, entrem. É aqui na casa do banheiro primeiro, está bom. Olá, como está? A ideia de nós convidarmos o Zezé foi que nos questionares dos meninos... Bem, o Tiago já é uma história antiga, nós já sabemos que ele era fã do Zezé, já desde a última casa, desde a casa 4. Mas o Bruno era novidade e já há algum tempo tínhamos ideia... Zezé, não podes esperar uns instantes que a Tereza está a querer falar consigo. Deixa o rapaz a fazer xixi, vó. Pronto, então vá. É melhor, para não dar uma para a casa, sabe como é um homem feito para fazer xixi? Não é, o que é que acha? O que eu estava era a falar com o Bruno, a dizer... Mas desculpe, vó, Zé, era como queria, é só porque... Bruno, eu sei que escreveu no seu questionário que eu gostaria de conhecer o Zezé, que era fã do Zezé, e o Zezé até me contou que tinha uma fotografia juntos. Não consigo ouvir, Tereza. Não está a ouvir? Ah, o Zé está... Olá, Tereza. Ah? Diga, 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 que eu estou a ouvir. Então, mas afinal, vou fazer xixi ou não vou fazer xixi? Está tudo borrado ali dentro. Também temos o quarto dos... Também temos a casa dos menos criados, mas não estou a ver que era lá isso. Não estou a ouvir nada, estamos em um quarto de quem? Está a ouvir? Agora já está a ouvir melhor, Zezé? Sim, diga. Pronto, o que eu estava a dizer é que o Bruno é seu fã e que o Zezé há bocado até me contou... Já o vi lá no meu estabelecimento. Exatamente. E não se quer sentar, ó vós, onde é que se instala o nosso Zezé? Do lado dos senhores, naturalmente. Do lado dos senhores? Ah, pois é. Onde é que havia de ser? Pois claro. Vamos lá, Zé. Portanto, estava a perguntar a Bruno porquê dessa admiração por Zezé. Porque eu sempre gostei do Zé Camarinha. Acho que é um homem cinco estrelas. É um homem cinco estrelas. Zezé, o que é que acha desta casa? Está a olhar, está um bocado despojado, não é? Não tem móveis, não tem nada. Uns são criados, outros são senhores. Pois é um jogo diferente dos outros, não é? É diferente, de facto. E tem convidados. Tem um convidado ao convivimento, ou o Zé? O Zé Castelo Branco? O Zé Vieira? O Betinho, lá de Moçambique? O Zé Vieira? Qual Castelo Branco? O Castelo Branco é no norte, pá. E temos de ter respeito pela cidade de Castelo Branco, pá. Aqui não pode haver tangas. Mais. Diga coisas mais. Comigo não há pão para malucos. Mas, ó... É, pá, é que eu já ando com ele atravessado há muitos anos, sabe? E agora eu vou ficar aqui a semana inteira e ele vai levar comigo. Tem que levar a semana inteira comigo, que ele não pensa que esses são os outros meninos que aqui estão. Agora vamos confessar. Ou dois, duas, uma. Ou fica cá comigo a semana toda, ou tem que se pirar daqui para fora. Porque eu há muito tempo que ando para o apanhar. Mas, ó, Zé, mas que contas são essas? Tem que ajustar, querido? Diga lá. Ele lembra-se perfeitamente há dez anos ali no canal da concorrência. Comigo não. O que é que ele fica? E ainda agora estive a ver que ele estava a dizer aqui ao Bruno, para ser masto tem que se dar com ele. Quer dizer, um gajo para se dar com ele tem que ser masto. É de olho masto, olhos. É de olho... Ah, bem. O artista. Mas que marquinhas, vou-te dizer, agora estou cá eu. Agora vais conversar comigo, que é para aprenderes. Mas, ó, ó, Zé Zé, ainda está óbvio o que é que o Zé tem a dizer. Deixa de estar ali, já. Diga, diga, diga. Zé, o que é que diz? Eu não sabia que havia essa... Bem... Eu não falo com pessoas sem categoria. Eu não falo com pessoas sem nível. Eu não falo com gentuça. Peço desculpa, mas eu não falo com gentuça. Conta-lhe. Ó, Bruno. Escuta-lhe. Bruno e Ruben. Mas logo põe-te o outro pé. Põe-me o outro pé de aqui. Para aí, calma. Zé, tenha calma. Pode sentar-te o Honorable. Ele está ali. Ele está ali. 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 Anda cá. Anda cá. Aqui é o Honorable. Não tenho a calma, exatamente. Está-se o Honorable. Estão ambos convidados. Você exige respeito. Está ali. Amor, aló, gente. O teu renaldo, não mordia. O teu adereço é était-me. Sai imediatamente da casa. Olá, José. Não, não, não. Que é nisso? Pruno a cantar o José Camarinha à porta. Está na descrição da tua line ou o quê? Hã? Zé tem aqui um pouco. Oh, oh, não, não. Espera-me. Não, está na descrição da tua line. Esta é a voz. Zezé Camarinha tem que sair da casa. As regras são para cumprir e todos os convidados merecem respeito. Este gajo começa-me a dizer que eu sou o quê? Para atrasar de mental, tu, ô palhaço. Então eu levo com os insultos todos. Levo com os insultos todos, eu vou falar com gentuça. Vou baixar o nível. Só uma imagem, pá. Isto é uma merda, vou ter feito vocês gatos a passo. Não é feito vocês gatos a passo, tendo a ficar por causa de vocês todos. Com a brincadeira. Ele brinca, entra lá a vocês todos. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Estas belas. Não é, calma. Não levou mais porque eu estava lá, senão... É provável, Rúlio, não é provável estar lá que ele está acontecendo. Diga o que é que vai ser me disser antes da criatura em trás. Entra um convidado e outro. Entra um convidado e outro, prefiro este ter um bocadinho mais negro que o outro. Muito obrigado, Rúlio. Não? Um bocadinho. 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 Não, que é péssimo. Não me dê beijo porque realmente eu estou muito, muito, muito... Mas tem falado outro. Oh, vai, não sei. Isto é o momento mais curto de televisão e é o encontro mais curto da minha vida. Eu acho inacreditável eu estar aqui como convidado e é humilhação atrás de humilhação. Por isso, hoje, vou a sair desta casa. Eu não vim para aqui para ser humilhado nem gozado. Zé, tenha calma porque é assim. Tenho calma, Tereza, porque eu tenho uma coisa que se chama dignidade. Antes de ser reino uma hora, do que duquesa toda a vida. Vamos por quartos. É assim. Os convidados... O Zé Zé já foi o nosso convidado em vários programas e tem vários... Não tenho nada a ver com isso, Tereza. Mas tenho, eu tenho confio. Eu não tenho nada a ver com isso e se sabiam que havia uma grande aminosidade do senhor contra mim... Uma grande o quê? Se havia um grande ódio da criatura contra a minha pessoa, eu acho que é bem já agora, porque é que não chamam mais. Não, porque na realidade eu não sabia que havia uma... Oh, Tereza. De forma a invater e puxar o cabelo, não. Eu pensei que era um bate-boca. A Tereza é a das pessoas mais informadas de televisão. Tá. Mas por acaso, Zé, não trabalha na televisão e o Zé Zé Camarinha também não. Eu não, querida. Pronto, até por isso é que eu não sei das vossas vidas. O que eu sei, o que eu sabia é que na realidade poderia haver já uma troca de galheiros há não sei quantos anos atrás. Eu não entro em jogos... Eu não entro em jogos que não tenham nível. Poin de linha. Tenho tudo dito. Pronto, se o Zé quer sair... É lógico. Então? Não acha que ele não chega de humilhação? Umas atrás das outras, Tereza. Mas quais são umas atrás das outras? Oh, Tereza, por amor da santa. Qual foi a outra a ter a esta? No dia do seu direto, em que eu fui humilhado publicamente. Mais não podia ser. Francamente. Desculpe, mas realmente a verdade tem que ser dita. Não me parece ou Luís? Eu acho que o Zé deve sair. Sai, Zé. Sai.